Você está no canal Informática para Cegos, com Giovanni França Pereira. Olá pessoal, tudo bem com todos? Giovanni falando, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Diga para os amigos aí, se inscreva no canal, dêem like, compartilhem o vídeo, comentem, ou mandem um e-mail para mim, no informaticaparacegos45.gmail.com, que a gente conversa e troca ideias lá também, sobre tutoriais. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do meu blog, para quem quiser ver os textos que lá estão, os tutoriais em texto. Beleza? Pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte, como exibir as extensões de arquivos no Windows 10. Essa opção é interessante pelo seguinte, muitas vezes a gente está navegando nos arquivos e coisas do tipo, e aí a gente não sabe mais ou menos, não sabe qual é a extensão do arquivo. A gente tem como saber ali o programa que está vinculado a ele. Então, a gente consegue, tem uma opção lá no Windows, que a gente exibe as extensões. Eu vou aqui, eu vou fazer uma demonstração aqui, antes de mudar de marcar a opção, só para vocês entenderem. Eu vou abrir aqui o meu usuário. Eu vou abrir aqui, documentos. Eu vou abrir... Vamos ver aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele não falou a extensão, ele só falou o nome do arquivo, mas olha só. Ele falou, ó, documento do Microsoft Word, mas eu não sei qual é a extensão desse arquivo. Como é que eu vou fazer isso? Vou fechar aqui. Bom, aqui na minha área de trabalho, eu tenho o painel de controle. Se eu apertar P, ó. P, painel de controle 12 de 12. Eu daria Enter aqui, mas digamos que o ícone do painel de controle não esteja na sua área de trabalho. Como é que você vai fazer? Vai apertar o Windows R. Executar diálogo de... E vai digitar o seguinte comando. Vou sueletrar devagar. O comando todo é Control Panel. Como é que é isso? C, T, C, L, O, N, T, R, O, L, Espaço. Panel. P, A, N, E, L. Panel. Vou dar Enter. Desktop Lista. Painel de controle. Caixa de pesquisa. Edição. Caixa de pesquisa. Eu vou digitar a palavra pasta aqui. P, A, S, T, A. Vou dar um Tab. Pastas de trabalho, link e acesses, gerenciar pastas de trabalho, opções do explorador de arquivos, link e personaliza a exibição. Vou dar Enter aqui. Opções. Vou dar um Shift Tab. Não, o Control Tab, desculpa. Modo de exibição, página de propriedades, você... Vou dar um Tab. Configurações avançadas. Árvore. Arquivos e pastas. Nível. Esse é que eu acerto agora. Exibir, 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 iniciar, mostrar, 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 ocultar, ocultar, ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos ou um caixa de seleção marcado. Espaço. Ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos ou... Desmarquei. Vou dar um Tab. Restaurar, ok, botão. Ok. Pasta, painel de controle. Pronto. Agora eu vou voltar lá naquele... Naquele... Vou dar um... Aqui, ó. D... Documento. C... Casamento. C... Concurso. Farro. D... Curso. Curri... Me perdi. C... Cadê? 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 C... Con... Compon... Compon... Componentes de um computador, quais são e para que servem ponto doc 53 de 196. Componentes de um computador, quais são e para que servem ponto doc tipo... Documento do Microsoft. Tá, beleza. Ele mostrou a extensão. Observação, um detalhe muito importante aqui. Se você deixar... Se você quiser que o computador mostre as extensões de arquivos, que é o caso que agora está mostrando aqui, tem um detalhe a se fazer, tem uma ressalva a se fazer. Quando você for renomear um arquivo pressionando F2, você vai ter que renomear o arquivo colocando no final a extensão junto. Porque se você não fizer isso, vai dar problema. Então, a dica é essa. Se você for exibir as extensões, você tem que renomear o arquivo colocando junto a extensão. E se as extensões não estiverem sendo mostradas, basta você só renomear o arquivo. Você não vai precisar botar a extensão. Então, fica esse pequeno detalhe para não dar conflito na hora de... Se você ativou ali a opção para não dar problema depois, né? Que pode acontecer. Beleza? Eu vou voltar ao normal. Eu vou voltar aqui. Aqui eu vou apertar P. Como eu já estou aqui com o painel de controle, né? Painel de controle. Eu vou digitar pasta. Pasta. Pastas de trabalho. Opções do explorador de arquivos. Enter. Opções do... Contra o tab. Modo de exibição página de configurações avançadas. Nível... Descendo a seta. Exibir. Iniciar. Mostrar. 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 Manipular. Mostrar. Ocultar. Ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos of caixa de seleção. Não marcar. Espaço. Ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos um... Marquei. Rest... Ok. Ok. Pasta. De... Tab. Ok. De... Des... Fechei. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que gostem, que ajudem o vídeo. Um abraço a todos aí. E até a próxima. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. E aí, se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. E aí, se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. E aí, se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. E aí, se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário.